Uma mesa dobrável é o melhor investimento para quem tem uma sala pequena. Assim, só é preciso armar a mesa quando for utilizá-la e, no restante do tempo, ela não vai ficar atrapalhando a circulação da sua casa. Você pode escolher uma mesa de parede dobrável, pode ser no formato de maleta, ou com banquetas, ou pode ser até de madeira. No vídeo de hoje eu vou te explicar como você pode encaixar e usar uma delas na sua sala. Já curte esse vídeo e se inscreve no canal porque isso ajuda muito no nosso trabalho e também para você continuar acompanhando aqui as nossas dicas. Uma opção prática para salas muito pequenas é a mesa dobrável que permite poupar muito espaço, podendo ser entre as que dobram os lados ou até as que são fixadas em paredes. Essa ideia é excelente para decoração. E também são aliadas de uma boa faxina, poupando o tempo e reduzindo as sujeiras que podem se acumular debaixo do móvel. Ou seja, são excelentes opções para se ter em casa pelo pouco espaço que ocupam, deixando um espaço para outros itens. As mesas de parede dobráveis são um excelente item decorativo com mais de uma utilidade, pois uma vez que elas são enguardadas, viram peças decorativas que podem combinar com sua sala. Porém, tem as mais convencionais, que se dobram ao meio e podem ser guardadas em outros cantos da casa, caso eu queira o espaço da sala livre. Já as fixas podem ser recolhidas, assim sendo bastante procuradas por quem mora em apartamentos e kitnets. São ideais para refeições rápidas, sozinho ou acompanhado de mais uma pessoa, pois normalmente essas mesas costumam ser pequenas. Então, uma boa dica que eu posso dar antes de instalar a mesa fixa dobrável é ter certeza onde ela deverá ficar. Podendo escolher desde uma vista bacana da sua janela até uma simples parede da sua casa, o ambiente pode aumentar a funcionalidade da mesa. Outra dica que eu posso dar é a de procurar uma peça que combine com o estilo da sua sala para que não pareça algo totalmente diferente do seu estilo. Uma dica que nunca falha é apostar em mesas para madeirado, pois combinam com qualquer sala. Há algumas mesas com opções a mais, como essa que também é uma estante que quando abaixa você pode pegar os copos para pôr na mesa. Genial! São um modelo bem diferente e bastante inovador, podendo guardar a maioria dos recipientes para um bom café ou almoço. E ainda são práticas, não só poupando o espaço da mesa, como a de uma estante também. Essas mais recolhíveis são boas para quem gosta de reorganizar a sala sempre que pode. Ela é bem mais prática para essa função. Há modelos que são uma mescla das mesas de parede com as dobráveis com perna. Dá um resultado bem interessante de se ter em casa. E outros que já tem tamanho de mesa de porte pequeno e podem aumentar até de tamanho médio para quem deseja ter mais espaço na mesa. São ideais para quem, vez ou outra, recebe visitas em casa para um papo rápido. Essa mesa, quando fechada, vira uma bancada. O fato delas ficarem grudadas dá uma sensação de espaço maior para ser aproveitada. E uma dica crucial para quem tem sala pequena e procura mesas dobráveis é a de saber o tamanho da sua sala e o da mesa para que você deseja comprar, para não haver um espaço mal aproveitado. Ver se não há nenhum item que possa ser atrapalhado ou vá atrapalhar o espaço da mesa é ideal para um bom controle de espaço. Um espaço pequeno para o tamanho de uma mesa ou de outros itens da sua sala pode estragar o plano de uma sala pequena bem decorada. Uma outra dica quando se trata de decoração da mesa dobrável é investir em itens leves para que não force a mesa fechar pelo peso. E manter perto também estantes e outras peças para facilitar a retirada do item na hora de recolher a mesa. Há estilos de mesas não convencionais mais difíceis de serem encontradas, mas sem feitas sob medida. Olha esse exemplo que quando vista impressiona qualquer um. E essa aqui aposta em um estilo mais minimalista com o canto que ela está inserida. Bem criativa. Algumas podem se tornar até adegas além de apenas estantes. Sua criatividade vai decidir. Outros, no entanto, podem servir até para outras funções, como passar roupas se você for criativo o suficiente. E essa mesa aqui abre espaço para uma gaveta de outros itens abaixo dela. Um modelo similar, porém bem diferente da mesa que sai de um instante. Uma dica é de sempre observar os mecanismos para abrir e fechar a mesa, pois com o tempo eles podem perder a força, podendo ficar mais fáceis de cair. Sempre ficar de olho na manutenção, principalmente das mesas que são presas à parede, para não ocorrer acidentes domésticos. Algumas mesas são bem práticas, pois vem com cadeiras específicas para o tamanho dela. Essa mesa, por exemplo, se estende um pouco a mais, podendo aumentar para receber mais visitas. Sendo muito importante que a mesa dobrável converse com o estilo de decoração da sua sala. Porém, tem um visual bem moderno ao estilo da sua casa. Essa, como por exemplo, tem uma parte dobrável que aumenta consideravelmente o tamanho da mesa para mais de uma pessoa. E essa que é excelente para refeições por conta da estante, onde dá para organizar os pratos sem muita demora. Já essa mesa traz um visual desgastado, mas que combina muito bem com o cenário vintage da sala. E quando a peça combina com a realidade de decoração, o resultado fica fantástico. Olha esse exemplo. E para encerrar, olha essa mesa que pode se estender em duas partes, virando um apoio para a sustentação da mesa e para acessar a estante quando ela estiver recolhida. Bem prático.